Olá, boa noite. Justiça libera o tráfego de veículos que fazem o transporte complementar intermunicipal por Maceió. Este é um dos nossos destaques e veja também. Campanha visa prevenir suicídios cometidos por policiais militares. Arquidiocese de Maceió implanta projeto para receber e disponibilizar alimentos aos moradores de rua. E tem as notícias do futebol. Nesta noite tem CSA e Coruripe pela semifinal do Alagoano. Pela Copa do Brasil, o CRB empatou com o Bahia. Você vê agora no Jornal do Estado. A Justiça determinou que os transportadores intermunicipais transitem normalmente por Maceió, ao contrário do que foi pedido pela SMTT. O Adson Correia tem as informações. Boa noite, Adson. Boa noite, Taline. Boa noite para você de casa. A decisão partiu do juiz Emanuel Doria, da 14ª Vara Cível da Capital, que derrubou nesta terça-feira a decisão da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT, de limitar o tráfego dos transportadores intermunicipais na capital alagoana. A ação foi impetrada pelo município de Pilar e a ASAL, com quem eu converso agora, é o presidente da ASAL, Laelson Ferreira. Então, a decisão apresentada pela SMTT, o estudo apresentado pela SMTT, era um estudo que não convenceu e atrapalharia toda a ação legal da ASAL. Boa noite. Boa noite, é evidente. Primeiro, a gente não entende que a SMTT tenha feito nenhum estudo em relação a essa portaria. Até porque uma portaria dessa magnitude, que aconteceria mexendo com todo o sistema de transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana, isso teria que ser uma coisa discutida, com várias reuniões com a ASAL, nós nunca fomos considerados para isso, com o próprio complementar, com o próprio usuário, porque o usuário, esse será o grande prejudicado. Primeiro, nós teríamos a ASAL, nós temos um contrato permissionário, tem um contrato com a ASAL, houve licitação, então, quando esse contrato foi assinado, ele tem o destino Maceió, com os seus itinerários, com os pontos definidos, e isso não pode ser quebrado. Muito obrigado, presidente, por sua participação com a gente aqui no Jornal do Estado. É isso, viu? Por enquanto, as linhas, elas continuam as mesmas depois da decisão da 14ª Vara, civil da capital. Italina, e segue com você aí no estúdio. Em seis anos, o número de casos de suicídios de policiais militares em Alagoas cresceu 35%. O aumento chamou a atenção da corporação que iniciou hoje uma campanha. A preocupação toma conta da corporação da Polícia Militar Alagoana. Um dado justifica. De 2012 a 2018, a PM registrou um crescimento de 35% nos casos de suicídio. O mais recente foi em 19 de fevereiro deste ano, quando a soldado Tássia Camila Morim Santos, de 30 anos, tirou a própria vida dentro da base da corporação que fica localizada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro. Ela era integrante recente do quadro da instituição. O aumento trouxe o alerta e levou a Polícia Militar a desenvolver e lançar hoje uma campanha em todo o Estado para tratar do assunto. Essa campanha tem o objetivo de levar a todos os policiais militares do nosso Estado informações a respeito do que é o suicídio, de como prevenir, de como evitar, de como identificar também situações onde alguma pessoa possa estar passando por uma situação que precise de ajuda. Então nós trouxemos aqui todos os oficiais e praça de todo o Estado de Alagoas para que o Centro de Assistência Social, que é composto de assistentes sociais, psicólogas, pudesse trazer informações para que eles possam ajudar na propagação dessa informação e assim nós possamos identificar potenciais policiais que estão passando por problemas. Dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que o suicídio é uma das dez maiores causas de morte em todos os países e uma das três maiores na faixa etária de 15 a 35 anos. Dentro da PM, no nosso Estado, o setor de psicologia da corporação realizou estudos para identificar as causas dos suicídios. Nós não podemos falar de suicídio, do fenômeno do suicídio, sem falar de adoecimento mental, de saúde mental. Então, 80% dos casos de suicídios consumados, de 2012 para cá, nós identificamos esse adoecimento. A gente fala muito da depressão, mas não só a depressão, o transtorno bipolar, o transtorno de personalidade, o transtorno paranoide. São transtornos, adoecimentos mentais que vão minando essa saúde do policial. E aí, resultado nesse fenômeno que é o suicídio. Este cabo da polícia militar está de licença médica de 60 dias após ser diagnosticado com ansiedade e crises de pânico. Ele afirma que as causas são o assédio moral dentro da corporação e o excesso de trabalho com carga horária abusiva. Olha, são várias situações que nós passamos, desde o assédio moral até o desrespeito dos direitos constitucionais. Como, por exemplo, excesso de carga horária, o policial chega a trabalhar 60 horas semanais, tira escala extra, não é remunerado. Então, tudo isso gera um conflito na fisiologia interna do policial. Porque ele altera a questão da fisiologia de dormir, de acordar, não tem um fuso horário correto. Isso gera um cansaço, um estresse maior. De um modo geral também, infelizmente, a nossa corporação, a polícia militar, ela contém diversos oficiais que perseguem, que humilham, que castigam de forma extravagante a moral, os direitos do policial. Eles não pensam como cidadãos, eles vivem numa época arcaica, antiga. Então, devido a isso tudo, devido aos problemas externos que nós enfrentamos na sociedade, também existem esses conflitos de entende que contribuem grosseiramente para o policial adorcer. O comandante em exercício da corporação falou a respeito dessas queixas de autoritarismo dentro da instituição. Eu não vejo hoje, no momento da polícia militar, nenhum tipo de autoritarismo, pelo contrário. No tempo em que eu ingressei na corporação, era muito pior isso. Hoje existe uma proximidade muito grande entre oficiais e praças. Antigamente, para se ter acesso a um comandante de batalhão, era a coisa mais difícil. Um soldado chegar, conversar com um comandante de unidade. Hoje não, hoje existe uma abertura muito grande. É porque realmente algumas pessoas, elas não se adaptam a essa questão da hierarquia e da disciplina, porque precisa. Onde não existe a disciplina, não existe a organização. Então, a gente tem que primar pela disciplina, tem que primar pelo prestar o serviço de qualidade, porque senão a gente não consegue atingir nossos objetivos. E já que o foco da campanha é a prevenção, a psicóloga orienta que quem vive com os policiais observe os comportamentos e, se preciso, busque ajuda. A gente tem um setor de assistência, a corporação está muito aberta a isso. Então, pode procurar, a gente tem recebido familiares que procuram o nosso setor. Então, notando o policial com alguma dificuldade, se ele ameaçar realmente e tirar a própria vida. Acreditem que isso é verdade. A gente tem um mito muito construído culturalmente, né? Que as pessoas que falam em se matar, elas estão querendo chamar a atenção. Isso não é verdade. Então, se você é um familiar, você é um amigo e nota essa mudança de comportamento, essa fala em relação ao fim da vida, procure ajuda. A notícia de que os policiais acusados no desaparecimento de Davi Silva podem ir à júri popular trouxe esperança à família do rapaz. Eles aguardam há cinco anos por informações concretas sobre o que realmente aconteceu. Com a foto do filho na mão, Dona Maria José chora. Ela e Davi moravam nesta casa, simples, do conjunto Moacir Andrade, no bairro do Benedito Bentes. No dia 25 de agosto de 2014, Davi saiu de casa e nunca mais voltou. Nesse dia que eu saía da Davi, só cheguei em casa de noite, só pela rua, procurando. Segundo testemunhas, Davi e um rapaz chamado Raniel, que inclusive foi assassinado em novembro de 2016, foram abordados pela polícia militar. Durante a abordagem, Davi teria ficado nervoso, começou a gaguejar e teria deixado uma balinha de maconha cair no chão. A atitude teria irritado os policiais que decidiram colocá-lo na viatura. Desde então, Davi, de 17 anos, nunca mais foi visto. A mãe de Davi diz que não sabia se o filho era usuário de drogas, mas entende que a ação dos policiais foi desproporcional. Mesmo assim, que o menino estivesse usando isso, não era caso dele pegar o menino e levar e dar fim. E o meu filho não apareceu mais, não era caso dele fazer isso. Que pior tem por aí. Depois de quase cinco anos, a família aguarda ansiosa este julgamento. Eles querem justiça. Eu peço muito a Deus que esse caso não fique impondo. Porque cinco anos de espera, mas eu fico tão triste aqui sozinha. Fico, meu Deus, passa alguma coisa, porque eu não posso ficar assim. Os quatro policiais militares envolvidos no caso foram identificados como Eudesir Gomes de Lima, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, Victor Rafael Martins da Silva e Nayara Silva de Andrade. O Tribunal do Júri deve decidir se os réus serão levados a júri popular. E no próximo bloco a gente fala do jogo desta noite entre CSA e Coruripe, pela semifinal do campeonato Alagoano. Ontem o CRB empatou com o Bahia pela Copa do Brasil. É já já.